O Salubirne, comissário desta conferência, convidou para a conversa a arquiteta Ana Testões e o arquiteto-paisagista João Nunes. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria, obviamente, fazer um agradecimento pelo convite que foi feito pela Fundação Carlos Gulbenkian em nome da doutora Isabel Motti e através da doutora Teresa Patrícia Copeia para esta celebração, esta comemoração dos 50 anos de inauguração dos edifícios-sede e do Parque ou do Jardim da Fundação Gulbenkian. Portanto, é um momento de comemoração, um momento de celebração e, por isso, passo a dar os parabéns à Fundação Gulbenkian porque, efetivamente, exatamente há 50 anos, a Fundação Gulbenkian fundou, na cidade de Lisboa, um sítio de exceção. Eu digo isto porque, efetivamente, mais importante que o edifício e o parque é a junção das duas coisas que, de facto, criaram um sítio de excelência e de referência na cidade de Lisboa. Como é sabido, eu vou falar de três termos, Fundação, Fundações e Refundação. Fundação enquanto instituição, neste caso, a instituição da Fundação Carlos Gulbenkian que funda, ou que, portanto, instituição substantiva, o ato de fundar, o verbo fundar, um pedaço da cidade de Lisboa que tem, obviamente, a sua história e que, como sabem, as cidades têm este processo no tempo desde uma fundação inicial que, em Lisboa, eu, pelo menos, costumo atribuir aos romanos quase todas as grandes cidades europeias, ou por onde passaram os romanos, são fundadas pelo período romano e pelos romanos, porque eram os grandes urbanizadores, de facto. Mas a cidade, além de, a partir do momento em que se funda, passa continuamente, é um processo dinâmico de refundações sucessivas. Em Lisboa, muito rapidamente, poderíamos falar dos romanos, poderíamos falar da cidade medieval, da cidade do Renascimento, da cidade barroca, da cidade pombalina, da cidade, portanto, novo até à Lisboa da contemporaneidade, à Lisboa de hoje. Um exemplo, por exemplo, no período pombalina, é a fundação do Passeio Público, que é, como sabem, o início da Avenida da Liberdade, e que é um recinto, de resto, é típico do período do Iluminismo, esta ideia de o espaço público, pela primeira vez, ganha um grande protagonismo na cidade. Já tinha no Renascimento, já tinha no Barroco, no Iluminismo, toda a construção da fábrica pombalina é focalizada, sobretudo, na qualidade do espaço público. Portanto, a fundação, que há 50 anos, tem a sua sede e o seu parque, criando este sítio, que passa a ser um pedaço significativo da cidade de Lisboa. Este ato de fundar, obviamente, está ligado, e nós vamos falar, aos arquitetos, que sejam arquitetos de arquitetura grave ou arquitetura sólida, como dizia o arquiteto Fernando Tabra, que sejam arquitetos da paisagem, no fundo trata-se de arquitetura, mas, obviamente, que é impossível falar da arquitetura e da paisagem sem falar em quem manda. Ou seja, obviamente, não há fundação se não houver um dono de obra, aquilo que em Itália se chama La Comitenza, e que, neste caso, é, obviamente, a própria fundação. A fundação Gulbenkian, desde o seu fundador, Carlos Gulbenkian, e do primeiro presidente, doutor Azevedo Perdigão, até hoje, na presidência da doutora Isabel Mota, são os atores e os principais impulsionadores deste processo. Depois, vêm, obviamente, os agentes, os intermediários, neste caso, os técnicos, já falamos dos arquitetos, que vão estar ligados à fundação, os arquitetos que são as equipas de engenheiros, de construtores, que dialogam com o dono de obra, e que vão fazer os planos e estudar todo este processo, que tem, obviamente, um passado, do qual iremos falar muito brevemente, e um presente. E, neste caso, eu iria pedir primeiro à Ana Testões que nos falasse dos precedentes e do início do processo, da fundação, digamos, deste conjunto onde nós estamos neste momento. Ana? Eu sei que tens umas imagens para mostrar. Não está. Deve ser para a frente. Não, o verde. Aponta-se. Para onde? O diabo. Isto também não é fundamental. Não, mas eu creio que... Pode estar desligado. Pode estar desligado. Pode estar desligado. Ops, e onde é que... Já está. Não, não é esta. Está bem? Esta imagem não é... Não, esta imagem não é... Espera. Ora bem, eu vou começar por agradecer ao Gonçalo Birne este desafio para me juntar ao João Nunes e refletirmos um bocadinho, porque não temos muito tempo, sobre o significado deste lugar. E digo lugar porque estamos na presença de um espaço completamente novo na cidade de Lisboa. um programa absolutamente inovador quando foi pensado, quando foi gizado, mesmo se pensarmos noutros centros culturais que se faziam nessa Europa do pós-guerra. e também um lugar que pela primeira vez em Portugal e eu creio que de um modo muito inovador em termos mundiais, liga uma arquitetura construída com um jardim. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que não há uma construção que se imponha um jardim, nem um jardim que serve uma construção, mas há de facto uma simbiose que é enfim é muito bem sucedida e enfim e que o tempo, ou seja, estes 50 anos de vida deste complexo, eu costumo-lhe chamar uma mega estrutura, não é? Que é toda ela pensada em conjunto com relações que não são as simples relações interior-exterior modernas, de um Frank Lloyd Wright, por exemplo, mas é efetivamente um espaço, uma paisagem que se constrói entre o jardim e o edifício com um complexo programa, com um programa muito complexo. E eu creio que esta escolha começa logo, portanto, nós estamos hoje a celebrar os 50 anos da inauguração do edifício do jardim, do complexo, mas o trabalho é iniciado 13 anos antes, em 56, com a criação da fundação e de uma equipe que vai trabalhar de um modo muito determinado e preservante, quer na construção do programa, quer no próprio funcionamento da fundação. Estamos aqui a ver os cinco lugares que foram eleitos para a localização da fundação e, enfim, percebemos que se vai escolher o lugar, sim, mas eu estou a apontar para o público aqui, ou seja, vai-se escolher um lugar muito especial na cidade de Lisboa, creio que o João Nunes nos vai explicar o significado deste triângulo, não é, o deste ângulo na cidade. E o que hoje também celebramos é a aquisição, não é, desta extensão, as chamadas extensão sul, o que vai permitir uma outra abertura. E é muito interessante vermos que a cidade de Lisboa se transforma completamente com esta escolha. Eu às vezes pergunto-me se tivesse optado pelo Campo Santana ou pela Artilharia 1 ou mesmo aqui pelo centro das Picoas ou entre campos, o que teria sido a cidade? Era outra cidade que tínhamos, não é? porque, de facto, enfim, a Fundação vai ocupar o que era este parque na altura tornado já Feira Popular e que tinha sido Jardim Zoológico. Muito fácil aqui, estamos sempre a encontrar este ângulo importante na cidade, o primeiro Jardim Zoológico da cidade de Lisboa, depois, segue-se, portanto, era um lugar e acreditamos que esse facto teve a maior das relevâncias para a escolha deste lugar em detrimento dos outros quatro, que é o facto de já se constituir como um lugar público na cidade, era um lugar frequentado pelos cidadãos, primeiro como Jardim Zoológico, depois como uma Feira Popular, enfim, os mais velhos contavam que era uma Feira Popular maravilhosa, com enorme lago, enfim, era um verdadeiro lugar de diversão da cidade, à ilha larga da cidade, não havia mais nada, portanto, era o Bairro Azul e esta Feira Popular e justamente a Fundação terá escolhido para a sua sede este espaço, porque era um espaço também muito arborizado e havia desde já essa ideia programática de criar um edifício que não fosse um edifício, que fosse mais do que isso, que fosse um lugar na cidade. E vamos ver que este momento, enfim, no fundo estamos, o concurso é lançado em 59, a escolha entre três equipas é feita em 1960 e estamos na entrada da década de 60, no ano de 61, onde, enfim, podemos identificar uma série de sinais que nos mostram que algo estava a mudar no mundo e em Portugal. Os arquitetos tinham trabalhado a arquitetura regional e estavam a editar o livro Arquitetura Popular em Portugal, editado pelo Sindicato de Ordem dos Arquitetos. Um concurso muito especial tinha surgido neste ano de 61, que era a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, ganho pela equipe do Titónio Pereira, do Portas, Pedro Almeida, por aí fora. O arquiteto Alvaro de Siza estava já com os primeiros sesquícios da Piscina de Leça e os sesquícios ou os desenhos para a fundação começavam a tornar-se realizados porque o edifício ou o complexo começava, de facto, a ser construído. E o que é este conjunto? É um conjunto com uma arquitetura, se quiserem, uma expressão de grande neutralidade, eu diria, ou pelo menos lançava aqui para a mesa para discussão. Não é de modo nenhuma arquitetura chamativa, iconográfica. É, pelo contrário, o assumir de um desenho que é ele todo expressão, expressão construída, seguindo, digamos, ideais e vetores tão simples como seja o da continuidade do espaço e que nos vai ajudar a perceber essa relação entre construção e jardim. E é muito interessante porque esta equipa, ou seja, a equipa vencedora das três, trabalha desde o início no concurso com um paisagista, na verdade, naquela altura, um engenheiro agrónomo, não é? É preciso ver o livro da Terez Anderson, que conta bem essa história, como é que o Francisco Caldeira Cabral passa o testemunho à nova geração. E, de facto, é um engenheiro agrónomo nova geração, o António Viana Barreto, que vai participar logo de início com a equipe dos três arquitetos, do SID, do Pessoa e do Atoguia. Isto porquê? Porque havia já a ideia de construir um complexo que fosse jardim e edifício. Portanto, todos nós sabemos que uma grande parte da área da fundação é subterrânea e é óbvio que estes arquitetos vão buscar o paisagista ou o agrónomo que sabia, até hoje, com uma enorme eficácia e competência, resolver todas as questões que tinham a ver com terraços agardinados. Tinha estado na Suíça, tinha estudado, tinha trabalhado com os melhores paisagistas da época. Estamos a falar do António Viana Barreto. Aqui se junta, naturalmente, o Gonçalo Roberto Teles. E há, enfim, na minha visão do assunto, ou no meu conhecimento e na minha interpretação, devemos, o João Nunes é a autoridade na matéria, não serei eu, mas pensar que há aqui nesta equipe uma complementariedade perfeita. O Viana Barreto é o grande técnico que domina a construção de terraços. Eu lembro-me dele explicar o quão era importante encontrar a inclinação certa para reter a água, mas que ao mesmo tempo a água não inundasse. E, por outro lado, o Gonçalo Roberto Teles, enfim, com aquela cultura absolutamente vastíssima que sabemos que ele tem, um lirismo extraordinário e uma condição de criar, enfim, um espaço mágico, no fundo. É o jardim que ainda temos hoje, não é? Estamos à espera agora da apertura do novo jardim e que são sete hectares de jardim. E, portanto, vamos ter um edifício muito, nesse sentido, eu diria quase muito com uma leitura muito clara entre, enfim, o legado do movimento moderno, de Mise Banderro a Le Corbusier, portanto, quase uma estrutura muito arrumada, não é? Museu, os edifícios são ABCD, museu, escritórios, auditório, espaço de ligação feito pela Galeria das Temporárias e uma marcação construtiva muito precisa, quase seguindo um canon. E, de facto, este conjunto vai ser o resultado de uma enorme equipe de trabalho liderada por uns serviços centrais da própria fundação empenhadíssimos, não é? e também por uma equipe de consultores que vão ter um trabalho importante, enfim, nomeava aqui o doutor Perdigão, isto é uma visita oficial, é o ministro das Obras Públicas Arantes e Oliveira, estamos a ver aqui o Cale do Amaral, o Cid, nesta fotografia de obra, de viagem, de visita à obra. E aqui percebemos o quanto, não é? o quanto deste edifício é subterrâneo e estamos de facto em presença de uma importantíssima e eficaz, não é? Até hoje, mega estrutura que tem demonstrado uma enorme resistência também porque a Fundação se tem empenhado numa manutenção diária e numa reabilitação muito cuidada, não é? Este auditório é exatamente um exemplo disso. e é um conjunto que, passados os 50 anos, não é? Se ele não foi bem aceito, que é preciso dizê-lo, pela crítica nacional na época, nestes 50 anos, ganhou dimensão internacional. justamente pela qualidade dos espaços e eu creio que por esta chave única que é a relação entre o edifício e o jardim. E repito, em que nenhum dos dois se sobrepõe, aliás, e vamos ver, este livro que vai ser lançado agora a seguir de Cepeda, que é uma beleza de livro, mostra-nos justamente essa simbiose entre os dois espaços. Que são tão construídos como, por exemplo, este plano de jardim, que eu acho que o João Nunes vai com certeza saber explicar bem melhor que eu e vamos pedir para mudar a apresentação. Entretanto, obrigado, Ana, acho que foi claríssimo e, sobretudo, este aspecto que me parece muito importante e que é de enfatizar é que não há dois projetos, há uma transversalidade muito grande, há um diálogo entre, e que é curioso porque parece transcrito nas memórias escritivas quer do projeto de arquitetura quer do projeto de paisagem aparece transcrito a importância do outro, ou seja, o projeto de arquitetura fala da importância e do diálogo e da relação com a paisagem explicitamente e vice-versa com o projeto a memória escritiva do Ribertelles e do Piano Barreto também diz a importância da relação com a arquitetura. essa relação dentro e fora vai estar muito e é uma das grandes qualidades que está por trás disto. Gonçalo, só vou acrescentar uma coisa muito rápida. Eu acho que os arquitetos compreenderam a ideia, eu diria, Gonçalo Teles de contínuo espacial. Ou seja, nós arquitetos aprendemos muito com os paisagistas. Claro. João, estamos a falar um pouco também dos antecedentes em termos de paisagem e do presente obviamente do resultado a que chegou com a deixa da última imagem da Ana. que também vou tentar referir. Em primeiro lugar, muito obrigado por este convite, muito obrigado ao Gonçalo, muito obrigado à Fundação. Muito obrigado também por este concurso que eu creio que é de agradecer. É a segunda vez que a Fundação Bela Sul Lubenken constrói um concurso de arquitetura que coloca as ideias do edifício e do jardim de uma forma extremamente íntima, intimamente ligadas, que constrói oportunidades que são muito significativas na vida cultural portuguesa e que com isso constrói mais uma vez razões para que este lugar seja um lugar que em cada dia vai formando e consolidando vocações, vai consolidando sensibilidades e vai se encarregando de uma parte importante da formação de muitas gerações. E eu creio que esta vida cultural que no tempo em que a Fundação se inaugurou era extraordinariamente importante porque era única na cidade de Lisboa quem queria ouvir música, quem queria ver cinema, quem queria ver bailado, quem queria ver arte era na Fundação Carlos Rubenken e era a Fundação Carlos Rubenken que recorria é uma vocação realmente de formação de pessoas, de construção de um de um de um sítio de um sítio extremamente apelativo, extremamente generoso. E eu creio que a ideia, a primeira ideia que nós podemos reconhecer aqui nesta imagem é o mimar uma ideia de generosidade, a ideia de uma arquitetura generosa, a ideia de uma abordagem à relação com o público extraordinariamente aberta, a ideia de abrir o espaço e de abrir as portas à cidade para que a cidade possa entrar e que possa gozar da qualidade extraordinária deste sítio. e é uma ideia generosa que de alguma forma corresponde já à continuidade de alguns aspectos do DNA deste sítio. Eu relembrava que neste sítio talvez pela primeira vez se abriram as portas de um jardim privado a um momento de celebração pública, este é o primeiro jardim zoológico de Lisboa, são algumas imagens engraçadas, são imagens que mostram aspectos da adaptação do jardim do Jacob Weiss a jardim zoológico. Mais tarde o velódromo que mais uma vez assinala esta relação entre um espaço privado e um espaço público e depois a Feira Popular que é a utilização pública que antecede a construção da fundação deste espaço. eu creio que falar de jardim e falar de edifício falar dos dois juntos implica falar também das diferenças entre os instrumentos de produção de um e os instrumentos de produção de outro. São entidades diferentes, um cresce o outro envelhece, um necessita de ações concentradas de restauro e de reabilitação para conseguir recuperar a sua condição de juventude de bom estado. Outro recebe em pequenas doses quotidianas os inputs de energia e de atenção através de manutenção. São duas perspetivas um pouco diferentes que têm a ver com o facto de que as duas arquiteturas se constroem através de instrumentos e de pensamentos um pouco diferentes. um edifício é construído com os argumentos da fabricação é uma assemblagem de elementos que estão dispersos que se recolhem ou que se produzem em subcontratos de produção ou que se extraem de pedreiras ou de outros sítios da terra e que se juntam num só sítio e que portanto determinam através desse processo de assemblagem a possibilidade de definição de um momento zero no momento de nascimento enquanto que o jardim se constrói através de processos de condução orientada da preexistência digamos assim e é um processo muito mais perto daquilo que nós costumamos entender como as regras da domesticação do que propriamente da fabricação nós no fundo não temos um grau zero da existência do artefacto o artefacto surge como que por magia através de um distanciamento gradual da sua condição original espontânea e porque é que eu estou a falar disto não é só para vos dar uma seca é para tentar encontrar aqui as raízes as razões do argumento pelo qual a abordagem ao projeto do Viana Barreto e do River Teles é uma abordagem que provavelmente precisa de um tempo mais amplo de leitura precisa de uma escala maior de entendimento precisa de um contexto de tempo e naturalmente de espaço maior para se conseguir perceber porque é que foi feito assim eu não tenho a pretensão de explicar nada estou a partilhar convosco pequenas curiosidades que fui que fui descobrindo que foram que foram aparecendo quase como evidências porque tive o privilégio de participar neste concurso que não teve o desfecho que mais me agradaria mas que de qualquer forma me honrou muito poder fazer parte na equipa do Manoel Mateus e da Sofia Pinto Basto nesse contexto tive a oportunidade de analisar alguns aspectos fundamentais da história do jardim não vou contar a história do jardim não faz sentido ela está primorosamente contada no livro da Aurora Carapinha e do Mark Tripe quem quiser consulta o livro que é um esplêndido livro mas parece-me desalientar algumas coisas que estão implícitas nesse documento e que quando começamos a olhar para elas à escala de um tempo maior começamos a percebê-las quase como uma evidência e eu referia aqui a planta da cidade de Lisboa eu creio que é o padre António Juleira que nos diz que o tempo é como o mundo e é constituído por dois hemisférios um hemisfério visível que é o passado e um hemisfério invisível que é o futuro e entre um e outro estão os horizontes do tempo aquilo que a nossa perceção do tempo consegue apreender esse horizonte que vai limitando em cada momento um alcance uma possibilidade de um alcance e eu creio que este entendimento do tempo tem um bocado a ver com isto e já vos vou contar porquê bem quando nós vemos a cidade de Lisboa encontramos uma estrutura que desculpem a desilogância destas marcas mas é uma estrutura que se pode descrever como uma estrutura radial em que várias estradas emanam do centro da cidade e que a certa altura por razões de topografia e de propriedade se bifurcam estas bifurcações constituem pontos singulares pontos extraordinariamente importantes porque essas estradas são no fundo as estradas por onde tudo chega à cidade tudo o que a cidade necessita até mesmo a obra das águas livres a própria água vem por essas estradas e o que não vem por transporte fluvial vem por essas estradas quando a cidade começa a crescer e a densificar-se a partir do século 16 digamos 1516 estas estradas começam a ser extraordinariamente importantes e estes pontos começam a transformar-se em sítios significativos da fluxo de pessoas e por isso significativos também em termos de representação e nós encontramos em quase todos estes sítios a escolha de sítios de locais para a construção de palácios para a construção de grandes espaços de representação de ostentação e que vão marcando uma coroa de árvore da cidade muito clara nesta imagem um pouco mais adiante no tempo encontramos uma segunda coroa e vemos lá em cima no final da estrada de São Sebastião da Pedreira a localização que acabou por ser escolhida para este jardim aqui vemos ainda a quinta do provedor dos armazéns uma quinta extraordinariamente importante com um palácio desenhado por um arquiteto francês que foi depois redesenhado por outro arquiteto francês quando a propriedade é adquirida por Eugênio de Almeida mas aquilo que nós vemos é ainda essa espécie de proa essa circunstância de bifurcação que gera um espaço público extraordinariamente importante e uma condição de representação no livro sobre o jardim a Aurora Carapinha e o Marco Tribe referem uma condição para este espaço citando o Ribeiro Teles de uma certa ruralidade bastante expressiva eu diria que sim há uma ruralidade nos terrenos a Tardós mas a presença destes palácios e a maneira como eles se arrumam na estrutura da cidade de alguma forma deixa já entender uma espécie de antecipação de alguma urbanidade com uma representação palaciana das principais famílias que evidentemente têm as suas quintas de fora de portas o mais perto possível da cidade mas sobretudo em lugares extraordinariamente significativos e relevantes deste fluxo contínuo entre o campo e a cidade aquilo que é interessante é que a certa altura cá está um detalhe com a quinta do provedor dos armazéns e a certa altura nós vemos vou passar um pouquinho mais depressa para ser mais breve vemos o projeto da estrada da circunvaluação e vemos como a circunvaluação implanta uma estrutura concêntrica que de alguma maneira se opõe à fluidez que deixamos perceber desta estrutura radial bifurcada de repente e com uma certa brutalidade opõe-se a este sentido quase militar da estrada da circunvaluação que é uma ideia do cabralismo que surge como ideia por volta de 1840 e que se materializa depois na segunda metade no princípio da segunda metade do século XIX e que enuncia a primeira ruptura uma ruptura que aqui é evidente e que marca uma descontinuidade entre palácio e terreno entre palácio e quinta esta suspensão da continuidade entre palácio e quinta talvez esteja na origem da ideia de poder atribuir ao próprio terreno da quinta de repente um outro uso eu calculo que se o terreno da quinta estivesse intimamente ligado ao terreno do palácio a ideia de fazer um jardim zoológico talvez nunca tivesse passado pela cabeça de ninguém e portanto a ruptura que de alguma maneira contraria a fluidez que desenha o próprio território da quinta é também responsável pela construção desta criação esta é a planta precisamente do jardim zoológico bem mas porquê que isto tem alguma coisa a ver com o projeto do Ribeiro Teles quando a fundação Calosso de Gulbenkian compra o terreno provoca a segunda fratura neste terreno provoca a segunda fratura nesta continuidade portanto acaba por inserir uma segunda linha de ruptura que não é bem paralela à primeira nós vemos aqui claramente esse limite mas o que é interessante é que no projeto de Gonçalo de Ribeiro Teles imagina-se uma espécie de possibilidade que a continuidade subitamente ofendida com essa ruptura possa um dia vir a ser vir a ser restabelecida eu creio que isto é uma ideia que nós encontramos muito claramente presente em alguns dos desenhos do Ribeiro Teles e do Viena Barreto de alguma forma voltamos a encontrá-la nos documentos da discussão relacionada com a implantação do Centro de Valé e depois de uma forma bastante mais expressiva na polémica em volta da localização do Cama no fundo aquilo que me parece que é muito bonito é que de alguma forma o hemisfério invisível do projeto de Ribeiro Teles e de Viena Barreto encontra-se implícito no próprio projeto portanto ele desenha no jardim as pistas para o seu próprio futuro e eu creio que a continuidade a continuidade é o valor fundamental do seu projeto é aquilo que nós encontramos como o tema fundamental desta estrutura este eixo central este grande espaço que persiste em todos os desenhos e que deixa entender uma reflexão que é extraordinariamente interessante porque reflete um pensamento em termos de continuidade do tempo e em termos de continuidade do espaço como razão fundamental para a estrutura do jardim eu creio que o que ela representa o que esta continuidade representa em termos de relação entre espaço e tempo no extraordinário desenho do jardim é um valor que eu espero que o projeto ganhador deste concurso consiga celebrar sem nunca perder a enorme intimidade entre projeto de edifício e projeto de jardim muito obrigado Obrigado João esta intervenção da gente sobre digamos o que isto foi antes ou seja como é que uma fundação passa de um domínio privado de um parque que depois vai gradualmente abrindo a cidade através primeiro do jardim zoológico depois da Ribeira Popular e finalmente com a instalação da Fundação Gulbenkian mas a pergunta que eu queria fazer e se calhar primeiro ao João depois também é que efetivamente os paradigmas de paisagem que precedem esta intervenção vão sendo modificados é óbvio que o projeto Ribeiro teles guarda algumas das preexistências sobretudo o elemento água o elemento as árvores principais mas o elemento água não tem nada a ver com o lago central da Feira Popular que eu ainda conheci e que era um grande centro da Feira rodeado de pequenos restaurantes à noite iluminados e com uma espécie de montanha russa um outro chute que entrava dentro do lago mas que era confinado o jardim que hoje temos aqui é uma nova topografia é um novo conceito de água não é mais o traçado do jardim romântico que vinha um pouco de trás é de facto neste aspecto embora haja uma continuidade mas há também uma inovação importante e portanto por isso eu falo de fundação de um sítio novo é de facto um sítio novo que aparece aqui um sítio de grande qualidade este último slide que o João mostrou é muito interessante como por exemplo a proximidade e a relação entre o elemento água e quer a parte da biblioteca quer a parte o fundo deste auditório como sabemos pode abrir diretamente sobre o lago ou seja este entrosamento entre as duas coisas de facto estamos a falar de uma realidade nova que não é de facto como a Ana disse bem uma arquitetura de manifesto não é nem sequer o Rui Atoguia na sua maior modernidade há uma equipa na qual o Rui Atoguia está mas é é uma arquitetura que no momento está também de transição entre uma modernidade que neste país como se sabe foi sempre um pouco problemática e um neobrutalismo que começa a aparecer estou-me a lembrar a Inglaterra de Dennis Lasner não sei o quê e até no Japão e esta relação entre as duas realidades parque e jardim de facto fundam um paradigma novo de estar e de espaço público na cidade eu não sei se isto sem ser obviamente um manifesto ou como dizia o Eduardo Souto Moura ninguém habita numa arquitetura de manifesto é difícil um manifesto não é e este espaço é um espaço profundamente habitável é um espaço apropriável e é um espaço de fachinho não sei se sim eu creio que mesmo no caso da Fundação que é um jardim que assume sem qualquer pudor o seu caráter modernista e portanto que aceita a rotura de uma forma perfeitamente tranquila mesmo nessa condição e precisamente porque é um jardim há um transporte no tempo de uma série de valores nomeadamente a vegetação alguma coisa da tipografia a narrativa relacionada com a água mas sobretudo a estrutura e eu creio que é precisamente porque um jardim é construído através de uma ideia de uma dinâmica controlada de um processo muito feito de uma temporalidade muito frágil que é fundamental identificar quais é que são os aspectos que são mantidos que são considerados como estruturantes dessa continuidade e por isso é muito importante essa ideia do grande eixo central da grande clareira e essa ideia de conseguir estender para lá dos limites e mais evidentes a dimensão do próprio jardim eu creio que um jardim é isso um jardim é a possibilidade de nós conseguirmos projetar qualquer coisa que já sabemos que vai mudar que no projeto inicial contenha já as pistas para orientar essa mudança as pistas para orientar essa transformação que de alguma forma se desenha muito mais do que uma condição estática que podemos observar e contemplar como uma imagem contém o DNA toda a programação da transformação no espaço e no tempo não sei se quero quero eu gostava de acrescentar o o o o lançou esse desafio um bocadinho de perceber como é que este projeto de 59 em 10 anos se vai transformando e vai ganhando densidade não só porque o jardim se vai fazendo também mas o próprio edifício é muito interessante vermos que há digamos outras mesmo em Portugal outros autores a trabalharem neste registro de alguma neutralidade enfim de uma ética de construção muito precisa Mochonão Ramalho na Madeira em Brasília em Brasília Embaixada de Portugal em Brasília é muito muito interessante as semelhanças o Denis Lasdon aliás sabemos que a equipe foi visitar as obras do Lasdon em Londres o Kenzo Tang é sobretudo sei lá a prefeitura de Kanagawa uma série de municípios que ele faz também com este não é só o botão aparente que dá essa enfim essa expressão brutalista é o próprio desenho que é o resultado muito fiel muito honesto se quisermos da da estrutura não é é tirar as ilações é quase uma arquitetura gótica nesse sentido em que se tiram ilações diretas das possibilidades dos materiais isso é de facto muito interessante e eu creio que talvez um dos enfim dos conjuntos que possa estar mais próximo deste complexo é a International House em Tóquio também de três autores curiosamente é uma obra bastante neutra nesse sentido é o Maia Kava o Sakakura e o Oshimura é um trio brilhantíssimo como o nosso Sida Toguia e Pessoa e também com uma relação muito interessante muito simbiótica com o jardim usando terraços tudo também com terraços habitados é muito interessante mas não tem de modo nenhum a dimensão do que acontece aqui em Lisboa como centro cultural é extraordinário já 50 anos deste lugar mágico nosso de uma excelente equipa de arquitetos portugueses com todo este background também do próprio sítio e da interpretação do próprio sítio eu creio que nós temos que terminar isto é um primeiro andamento como tem a ver sobretudo com o passado e com o presente passamos ao segundo ato eu queria só rapidamente agradecer a Ana Tostões e ao João Nunes eu sei que os dois fizeram um bom esforço a Ana que praticamente acabou de chegar de Sidney praticamente ainda com um pouco de jet lag e o João também chegou a três horas de Calha ali na Sardanha portanto muito obrigado pela vossa participação e para nos passar ao segundo ato obrigado Obrigada. 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 André Cepeda fotografou os espaços Gulbenkian e o resultado está publicado neste livro, concebido e editado pela Monad. Além de André Cepeda, esta sessão tem a participação de Gonçalo Birne, José Neves e João Carmo Simões. Temos quarenta minutos e temos outra sessão de Down. Vamos dar início ao segundo andamento, que tem fundamentalmente a ver com o lançamento do livro do André Cepeda, que ainda está quente. E que é, de facto, um livro, em minha opinião, extraordinário. Depois falarei um pouco mais sobre ele. E vamos passar, tem a ver sobretudo com uma visão do presente, do que é esta fundação e este edifício. Um olhar particular dele. Primeiro vai falar, vou passar a palavra ao editor Monado, aqui representado pelo arquiteto João Carlos Simões, que irá falar, vou lhe pedir entre sete e dez minutos sobre o livro. Depois, vamos falar por esta ordem. E terminamos com o arquiteto José Neves, o fotógrafo André Cepeda e o próprio João. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Vou só tentar fazer aqui uma pequena explicação do que é que é o livro e de como é que ele foi pensado. Antes de mais, queríamos agradecer, a editora Monado quer agradecer à Fundação Carlos Gulbenkian ter abraçado este projeto. Em especial à doutora Isabel Mota, que foi um processo que foi longo e que foi muito detalhado e isso foi muito interessante esse trabalho no tempo também. O livro parte de uma paixão dos editores, minha e da arquiteta Daniela Sá, uma paixão da arquitetura deste edifício. O edifício para nós é uma obra-prima da arquitetura portuguesa e é um edifício que, de alguma maneira, tem ficado um pouco à parte de uma divulgação, talvez internacional, no contexto da arquitetura portuguesa. E interessava-nos muito celebrar este edifício porque é um edifício absolutamente extraordinário. É um dos espaços de referência da arquitetura em Lisboa, da cidade. É um espaço que acho que todos os lisboetas têm no coração e na memória de muitas experiências que tiveram aqui. O livro é um livro que é tripartido. Não nos interessava fazer uma análise historiográfica, já tinha sido feita, há alguns livros publicados com este foco. Interessava-nos fazer um pouco uma celebração do edifício e fazer sentir a arquitetura, que era o mais importante para nós. E fazer isto para mostrar a uma pessoa que está do outro lado do mundo o que é a Gulbenkian. E para nós que estamos aqui, através das imagens de um olhar preciso do André Cepeda, fazer-nos sentir, ajudar-nos a olhar para o edifício. Então o livro é tripartido. O Miolo Central é um ensaio fotográfico que foi um convite que fizemos ao André Cepeda. Muito sensível e muito interessante, com imagens absolutamente incríveis que nos surpreendem a todos. E depois o livro tem outros dois momentos que estão escondidos nas badanas do livro, que são a parte mais ligada aos arquitetos, autores do projeto, e que têm dois discursos. Um, as memórias descritivas, em que salientam aspectos muito interessantes, como a ideia de uma calma monumentalidade, que foi a procura deste grupo de arquitetos. Também tem uma memória descritiva do parque. E uma das qualidades deste edifício, como já foi dito, é esta fusão extraordinária entre o espaço exterior e o interior. E a arquitetura paisagista. E depois há um terceiro momento, que também está nestas peças que se desdobram, que são os desenhos técnicos do edifício, que nós tivemos o cuidado de os redesenhar, procurando mostrar e evidenciar os elementos estruturais onde é que eles aparecem, porque a estrutura neste edifício é um elemento expressivo mais significativo e é ele que permite esta abertura ao jardim e estes grandes vãos. E é isso. O livro tem assim uma dimensão razoável para podermos ver em detalhe o edifício, o jardim, as plantas. As imagens são feitas com grande formato, mas o André explicará isso provavelmente melhor. O que nos permite ter um grande detalhe sobre o edifício e sobre os elementos do edifício. E, no fundo, este é um livro que vai circular um pouco pelo mundo inteiro, como é o normal dos nossos livros e que quer muito dar a conhecer este edifício de uma forma mais ampla e trazê-lo para o debate contemporâneo. Passados 50 anos, temos um edifício absolutamente incrível em Lisboa e é preciso ele continuar a dialogar para fora e continuar a fazer-nos sentir a arquitetura de uma maneira muito especial e a tocar-nos a todos. Obrigado. Obrigado, João. Para o André. Um pouco sobre... Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite de estar aqui hoje presente neste dia tão especial. E, de facto, foi uma grande aventura a construção deste livro que, após o convite da editora Monado, eu abracei este convite de uma forma muito especial porque, de facto, é um edifício muito peculiar e único no contexto português. e tendo, como o João estava a dizer, tanta gente, uma relação especial com este edifício, como é que eu conseguiria trazer um novo olhar e uma forma de sentir, no fundo, através da sequência das imagens, que é feito um livro através de imagens impressas em papel, como é que eu iria conseguir fazer esse trabalho. Para mim foi um grande desafio, mas também uma grande honra. E fio sempre com grande humildade, tendo em conta o trabalho e a arquitetura, o trabalho dos arquitetos e dos paisasistas, que é sempre a forma como eu vejo e como começo a trabalhar, que é uma relação de pesquisa e tentar sentir e entender antes sequer de começar a fotografar. Com o rigor técnico com que eu trabalho, mas sempre com um lado meio experimental e de improviso, para mim era muito importante que se percebesse a poesia também que existe e a relação entre a luz e as sombras e os materiais. e foi por essa razão que eu escolhi o preto e branco, que eu acho que nos dá mais esse sentido do desenho. Nós esquecemos a cor e estamos mais concentrados na luz e nas sombras e no recorte. Isso foi uma decisão que foi bastante refletida e que eu acho que funcionou neste livro. Não tenho assim muito mais a acrescentar porque acho que o trabalho está nas imagens. A não ser agradecer a todos e ao Diago Ben, que é na Fundação e obrigado. Espero que gostem e desfrutem do livro tanto como eu. Muito obrigado, André. Eu gostava de acrescentar também algumas coisas. Mas, obviamente, tive ontem conhecimento do livro, o João Strom, e hoje estive a vê-lo com mais atenção. Acho que o livro é absolutamente extraordinário. A primeira coisa que me parece interessante é que é um livro mudo. Ou seja, é um livro preto e branco com alguns interactos, quatro ou cinco, creio que não mais, a cores, que fazem uma espécie de contraponto entre o preto e branco e a cor. Mas, sobretudo, é claramente um olhar sobre o presente, um olhar muito especial. O olhar do André Cepeda, que é, obviamente, fotógrafo, artista. É um mundo habitado da Gulbenkian. E eu acho que é muito interessante o mundo que transparece nas fotografias, que fala muito do que aqui é, como é que este edifício é habitado, como é que este parque é habitado e, mais do que isso, como é que estes dois mundos são partilhados. A uma série de fotografias, por exemplo, do parque, que são extraordinárias, de maneira como as pessoas reagem, desde um aparente pescador que está a costas, junto à água, ou simplesmente, na real, a ler. Mas é também, obviamente, um mundo de partilha, mas é também um mundo sensorial muito rico. Um mundo onde, apesar do mudo da fotografia, se pode pressentir o som, a luz e a sombra. Esta espessura que o Taniguchi tanto fala. Mas pressente-se o movimento e a tensão também que pode existir entre o silêncio e a calma, a serenidade e a beleza do sítio. É, obviamente, um trabalho filtrado por um artista, Andrés Pedro. E este é um aspecto que me parece absolutamente essencial de mencionar nesta Fundação, onde sempre está presente este ponto entre a atividade e as artes. Isto faz parte do DNA da Fundação Gulbenkian e respira-se um pouco em todos os poros. Eu, muito brevemente, antes de passar a palavra ao José Neves, que estou com muita curiosidade também de ouvir, que conhecemos há muitos anos, mas gostaríamos só de fazer um pequeno comentário à parte, porque, ainda pouco, no andamento anterior sobre o passado e o presente desta Fundação, falou-se do edifício, falou-se da paisagem, falou-se desta espécie de arquitetura como agente de antropização, de humanização do espaço habitável. Mas não se falou de uma coisa que também eu acho que é muito curiosa e que vem um pouco na mesma onda do que se falou do diálogo e da interação que tem a ver com a relação também entre o edifício e a paisagem e a própria museografia. E vou citar um texto que vi recentemente, que faz parte do catálogo desta notável exposição que está sobre o art display ou as formas de expor, onde se analisa a relação entre o espaço e o objeto de arte, e a maneira de se relacionar com o objeto de arte. O texto é do catálogo da Corredora, que é a Diretora do Museu do Lubenco, Penélope Curtis, que tem uma menção muito interessante à origem deste... ainda nos anos, se não me engano, de 59, a primeira museóloga que intervém, Maria José Mendonça, que eu ainda conheci. e que tem uma posição muito curiosa de um pouco contra a tendência que havia no ICOM de uma espécie de antagonismo entre a arquitetura e a museografia. Ela defendia que o que era fundamental era que houvesse um entendimento e um diálogo entre o museólogo e o arquiteto. E efetivamente levou isso avante, nomeadamente há vários consultores que estiveram ligados aqui ao projeto. Alguns eu desconhecia, como o Frank Albini, com certeza que sabia. Conheço um pouco a obra dele em Itália, mas o Henri Riviere e o Leslie Martin. E, a certa altura, há uma menção, Penélope Curtis fala, de uma intervenção aparentemente sobre este tema da Maria José Mendonça, em que escreveu, e passo a ler, Desejamos que o museu retenha o íntimo da coleção particular num ambiente de calma e serenidade, aberto para as belezas naturais do parque. Não há muitos museus que procuram este diálogo com o exterior e com o parque. Com as belezas naturais do parque que o rodeia. Beleza do céu, da luz, das árvores e das flores. Ambiente que atrai as pessoas e as prenda na lição da obra de arte. Lição discreta, mas clara e perfeitamente ordenada e funcional. Eu acho este texto notável, porque acaba por fundir a própria museografia também. Todo isto que nós abordámos na sessão anterior, no chamado Primeiro Andamento. E mais adiante, depois isto já é resultante de uma entrevista que de resto foi publicada num caderno de Expresso recentemente, um antigo de Isabel Salema, a finalizar, Penélope Curtis diz, a propósito de um museu que já é um museu clássico, numa altura que aparece quando já estava a trabalhar no centro de Holburgo, em Paris. Mas é um museu clássico no sentido positivo, porque é um museu que, de certo modo, resiste e dura no tempo. Este conceito de duração no tempo, de durabilidade, que é muito interessante porque, no fundo, remete para uma espécie de intemporalidade do museu. E eu acho que isto, de certo modo, são aspectos que estão também patentes na leitura que o André Cepeda faz no livro. E agora passo a palavra ao Zé Neves, que também nos vai. Bom, para já, quer dizer que é uma alegria muito grande estar aqui para apresentar o livro do André. Ouve-se bem. É que lá fora avisaram-me se não se ouviu bem com isto. Ouve-se? Ouve-se. Só que o André, quando me convidou há um mês ou dois, disse-me que ia ser uma situação relativamente informal e simples. E assim não. Portanto, eu espero que as notas que escrevi, que escrevi umas notas muito simples, que sejam adequadas à festa e a esta sala. O título deste livro é Gulbenkian. A capa é ocupada integralmente por uma imagem sobre a qual nada está escrito. E Gulbenkian é a única palavra que podemos ler a negro sobre a lombada branca. Começo, portanto, por falar da Gulbenkian. Mas a que é que nos referimos exatamente quando dizemos a Gulbenkian? No princípio de todos os anos, faço sempre aos meus novos alunos de arquitetura uma mesma pergunta, muito simples e, logo para arrepiar, caminho. A que é que se referem quando dizem que gostam de um restaurante? Porque é muito fácil perceber que no restaurante a comida pode ser maravilhosa e o espaço medonho, ou vice-versa. Como o cinema pode ser magnífico e os filmes que não passam a ser péssimos, um concerto pode ser medíocre e a sala ter uma acústica exemplar, uma instituição ser muito importante e o sítio ser indiferente, ou uma cidade fantástica, quando se torna num cadáver ou num corpo conservado vivo artificialmente, pode continuar a ser, ainda assim, o mais belo corpo que se possa imaginar. Enquanto arquitetos, não podemos ter muitas dúvidas sobre isto. Porque o que está ao nosso alcance, o que está só ao nosso alcance, e das equipas com que trabalhamos, aquilo que trata o nosso ofício é fazer arquitetura. Isto é, projetar a organização do espaço e a qualificação dele, que na melhor das hipóteses resistirá, o melhor possível, a tudo o que na verdade não podemos dominar ou prever efetivamente. Esta não coincidência entre natureza ou as qualidades do que acontece e do espaço em que acontece é, todos sabemos, frequente. No caso da Gulbenkian, trata-se, pelo contrário, de uma coincidência muito rara. Ao longo da maior parte destes últimos 50 anos, alguém que se refira à Gulbenkian pôde referir-se ao que acontece e, ao mesmo tempo e da mesma maneira, à arquitetura em que tudo acontece. Não posso, não quero, nem sequer sei, como poderia falar aqui desse todo. Dos concertos, dos festivais, da música, da dança, dos museus, das exposições, das conferências, dos congressos, do ócio, dos piqueniques. Nasci e vivi sempre em Lisboa. Tenho pouco, mais ou menos, a idade da Gulbenkian. Cresci, portanto, com ela. E vou referir-me apenas aqui a três dívidas que tenho para comeste todo que é a Gulbenkian. Dívidas pessoais muito grandes, no sentido em que seria outro se ela não existisse. Sabendo que cada um de nós terá as suas próprias dívidas, estas ou outras diferentes e muitíssimas, que todas somadas fazem uma dívida coletiva que é a que importa. A primeira, que eu vou referir aqui, os grandes ciclos de cinema organizados com João Bernardo da Costa, pela Gulbenkian, neste auditório sempre, sempre esgotado, sem os quais não teria aprendido a amar o cinema, como nunca mais deixei de amar. A segunda, a grande exposição itinerante sobre a obra de Álvaro Alto, que a Gulbenkian trouxe a Lisboa em 1982, que me fez decidir definitivamente ser arquiteto. A terceira, é claro, o próprio edifício. Estes jardins que são tanto dele como da cidade. Fruto de uma coincidência também muito rara, que já se falou aqui imenso hoje, de encontros e entendimentos entre os arquitetos paisagistas, Roberto Teles e Vena Barreto, os arquitetos de Sato Guia, Alberto Pessoa e Pedro Cid. E, aqui devo dizer que existe uma ambição no livro. Quando são nomeados estes autores, porque falta o designer de Luciano Costa. Que completou, numa coincidência também tão rara, muitos dos espaços deste edifício e desenhou muitos dos móveis que o ocupam e o definem. Diz o pequeno texto que acompanha o livro na contracapa, que a Gulbenkian era uma referência para gerações de arquitetos. De facto, não parece que a partir do momento em que se construiu este edifício, este jardim, possa existir um arquiteto português, que não se tenha referido alguma vez, a uma das características singulares da Gulbenkian, a propósito do seu trabalho. Vou dizer duas ou três. A implantação sobre o suave monte artificial, porque é artificial, resultado da cobertura abaulada do magnífico estacionamento. Ou o acerto e a delicadeza da altura do muro que suporta o jardim e o relaciona com as ruas à volta. Ou a qualidade raríssima do botão, evidente, tanto na exposição da estrutura como da sua própria matéria. As espantosas galerias técnicas subterrâneas. Este auditório e o grande vidro aqui atrás de nós, antepassado nobre em dimensão e situação do vidro da Casa da Música no Porto. Etc, etc. Como também nos referimos a coisas que nos podem parecer menos bem, como por exemplo a entrada principal do edifício SED e a relação entre a dimensão do espaço coberto pela consola, os degraus e o guarda-vento. É uma coisa muito óbvia quando chove. A obra da Gulbenkian é, por tudo isto, uma referência para nós, mas sobretudo por ter sido e continuar a ser nestes tempos um exemplo de resistência, de crítica, de coisa viva. O arquiteto está doando, termina um célebre texto seu de 1990, chamado Natureza e Arquitetura, dizendo o seguinte. Arquitetura é obra de indivíduos e realiza-se num contexto feito de história, tradição e clima. pretende-se ao universo da cultura e não ao mundo da civilização. Mas a produção da arquitetura está atualmente confiada mais a organizações do que a indivíduos. Os computadores têm um papel cada vez mais importante e todas as coisas são quantificadas. A mediocridade e o convencionalismo anulam os sonhos e as paixões dos indivíduos, que tanta importância têm para a arquitetura. Porém, a arquitetura não pode limitar-se a refletir os tempos. Deve, sim, exercer sobre eles a sua crítica, fonte de autonomia do seu pensamento. Para nós arquitetos que ao fazer o nosso trabalho não podemos deixar de ter uma relação direta com as diversas formas de poder, esta crítica e esta autonomia em relação aos tempos têm uma importância vital. Mas poderíamos substituir neste texto a palavra arquitetura por muitas outras que fariam igualmente sentido. Agora, talvez ainda muito mais do que em 1990. Podíamos substituí-la, por exemplo, pela palavra fotografia. Gulbenkian é um livro de fotografia acerca de uma obra de arquitetura. Considera a fotografia uma das artes mais misteriosas e que, tal como a arquitetura, atravessa atualmente um momento que me parece muito difícil. Das muitas razões deste mistério e desta dificuldade, que outros saberão dizer muito melhor do que eu, e não era apenas uma, que diz respeito diretamente ao meu próprio ofício de arquiteto. Mais de 500 anos depois da construção ilegítima de Brunelleschi, ou seja, do estabelecimento dos códigos da perspetiva, muitas das imagens perspéticas, que são as fotografias de arquitetura, passaram a ser dadas não como um ponto de vista, a partir de uma determinada posição, ou seja, de uma ideia, de uma visão, mas como simulacros inquestionáveis, impossivelmente neutros de uma suposta realidade. Os próprios desenhos que se fazem para ilustrar um projeto de arquitetura ainda não construído, passaram nestes tempos a ser vulgarmente produzidos, esta a palavra certa, de maneira que não possam ser distinguidos de fotografias. Não para explicar uma ideia e focando com necessária distância a experiência da coisa que ainda não existe, mas sim para substituírem a essa experiência, para que fiquemos convencidos, seduzidos, pela suposta realidade dessa representação. A fotografia de arquitetura, tal como a sua própria representação desenhada cada vez mais a fingir-se fotográfica, tornou-se em grande escala numa espécie de substituto da experiência física, que é insubstituível para perceber os espaços, os lugares e a arquitetura. As fotografias de André Sopeda neste livro, editado pela Monade, não pretendem substituir-se a nada, nem convencer-nos do que quer que seja. Creio que as duas fotografias que abram e fecham o livro deixam isto, esta posição e esta recusa bem clara. Agora eu não tenho imagens, portanto, para saberem que fotografias é que eu estou a falar, tenho que comprar o livro. Não há outra hipótese. A primeira fotografia que eu vou mostrar assim ao longe, que é esta. A primeira fotografia é uma mancha escura, na qual se abrem pequenas marcas de folhagens, dois ou três troncos de árvores e um risco horizontal branco de luz que denuncia a presença de um vidro, a lente do interior da máquina fotográfica. Entre nós e a coisa vista. A última é uma imagem partida em dois, segundo um eixo de simetria horizontal, feita da mancha de um maciço de árvores e do seu reflexo no espelho de água, ambos desfocados. Focado apenas um vidro estruturado verticalmente, este existente no edifício, que se interpõe mais uma vez entre nós e a coisa que estamos a ver. Não seria preciso voltar a dizer que uma das características mais preponderantes do espaço físico da Gulbenka é a presença visual constante dos jardins no interior do edifício, através dos vãos envidraçados. Mas creio que o que estes dois vidros nestas duas fotografias nos dizem é também outra coisa. A presença inequívoca destes vidros parece indicar que, diante os três elementos essenciais de uma imagem perspética, o olhar que vê, o objeto visto e a distância que há entre o olhar e o objeto, não podemos nunca esquecer a existência do plano do quadro, da superfície em que a imagem se fixa, seja ela a superfície do vidro, de uma janela, de uma película, de um ecrã ou do papel. É nessa superfície e no trabalho sobre ela que tudo tem de acabar por estar, por desencontrar. Os certos das memórias escritivas, que o João Carmo falou ainda há pouco, e os valiosos desenhos, as plantas, cortes e alçados que revelam o projeto original do edifício e dos jardins, que se oferecem discretamente no interior das badanas, descrevendo rigorosamente o edifício, são fundamentais para sublinhar aqui esta distância entre a representação e a coisa representada. Toda a sequência das imagens que estão no livro corresponde depois a um vai e vem no interior dos jardins e dos edifícios, que nunca deles saindo, é mais o percurso do caçador que estuda pacientemente um território, escolhendo as melhores posições para montar as suas armadilhas, do que a demodulação nervosa do cowboy pelas ruas de uma cidade a que acabou de chegar, com a arma sempre carregada e pronta a disparar. A todo o passo se contrapõe o vagar à pressa, a concentração à dispersão. Em todas as imagens se esclarece ao baralha o conhecimento e a memória da nossa própria experiência deste território. Em todas elas, como nesta imagem na capa do livro. Para tentar explicar melhor isto, suponhamos que um de nós se depara pela primeira vez com esta imagem, sem saber nada sobre ela, por exemplo, numa livraria em Tóquio. Depois de uma primeira reação dos sentidos inevitável perante a sua beleza e a sua densidade, é muito provável que nos interrogássemos. Onde fica isto? Quando terá sido feito? Qual é a escala deste coberto e destes vãos? O que é isto? Será uma casa? Será um templo? Esta fotografia, apesar de reunir os elementos menos secretos, digamos, os elementos mais icónicos da Gulbenka, o lago, a vegetação luxuriante, as consolas, o botão aparente, a Gulbenka não é nela imediatamente reconhecível. E, ao mesmo tempo, a Gulbenka torna-se nesta imagem surpreendentemente evidente. Esta surpresa e este reconhecimento, violentamente simultâneos, que imagens como esta provocam em nós, não podem deixar de reorganizar para sempre o nosso conhecimento, a nossa memória, a nossa própria experiência, insubstituível. Porque não são uma ilustração. São outra coisa. No século XIII, o imperador mongol Kublai Khan sonhou uma noite com um palácio que mandou construir de acordo com essa visão. 300 anos mais tarde, um monge escritor inglês refere este palácio num livro seu que, por sua vez, o poeta Coleridge lê 100 anos depois e sonha durante essa noite com um poema do qual consegue escrever apenas o início. A Jorge Luis Borges, 200 anos mais tarde, conta isto num texto que é mais um elo que se juntou à corrente, que começou com o sonho do imperador e que poderá continuar não sabemos quando nem como. O sonho dá um lugar a uma obra de outro que dá lugar ao sonho de outro ainda e por aí fora. Um livro como este só pode mencionar a fazer parte desta espécie de movimento. Resta-me dar os parabéns ao fotógrafo Andrés Peda e aos editores-arquitetos João Carmo Simões e Daniela Sá por este livro e fazer votos para que o trabalho de cada um deles nunca se limite a refletir os tempos e continue a exercer sobre eles a sua crítica fonte da autonomia do seu pensamento. Como diz estado ao ano, tão bem. E quero também especialmente dar os parabéns por este aniversário da Fundação Gulbenka e fazer votos para que a sua ação fértil e decisiva possa continuar a contribuir não para refletir, mas sim para iluminar estes tempos de ganância e digo, como diz o Steiner, porque não conheço pessoa melhor do que esta para isto estes tempos de fascismo, da vulgaridade. Obrigado. Obrigado. Fechamos. Bravo. Fechamos aqui o segundo andamento e agora vamos dar a palavra ao futuro da Fundação Gulbenkian com a abertura de uma nova frente, ou seja, frente sul, ou vértice sul do parque que, como sabem, foi objeto de um concurso organizado por convites a seis arquitetos portugueses e seis arquitetos estrangeiros que, por si só, já é um evento extraordinário com a quantidade e a qualidade do material que foi apresentado com as várias propostas e, obviamente, eu creio que se trata, de facto, de um momento de refundação deste espaço e deste sítio da Gulbenkian. Portanto, muito obrigado a todos e vamos continuar. Aplausos Antes de assistirmos à conferência do arquiteto Kengo Kuma, usará da palavra a presidente do Conselho de Administração da Fundação Carlos Gulbenkian, Isabel Mota. Aplausos 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 e os seus autores, recordo também os seus destinatários, ou seja, todos aqueles que nos últimos 50 anos têm habitado nestes espaços, tornando viva a tarefa que o nosso fundador nos confiou. A identificação da Fundação com uma nova obra de arquitetura foi desde o início assumida pelo primeiro presidente da Fundação, Dr. José Azareto Perdigão, que sempre defendeu a construção de um edifício inteiramente novo, destinado à instalação da Fundação e que constituísse a sua grande marca. Na altura, estávamos em 1960, foi selecionada à equipa constituída pelos arquitetos Roberto Pessoa, Pedro Cid e Rui Atoguia e os paisagistas António Viana Barreto e Gonçalo Riberteles. A todos presto uma sentida homenagem, sobretudo ao Gonçalo, com quem tive o privilégio de, em diferentes momentos, partilhar do entusiasmo por esta obra. Ao longo destes 50 anos, o conjunto dos edifícios e do parque, espelhando de alguma forma os ideais da Fundação, de abertura e de vocação universal, de ligação entre arte e natureza, mas também de sustentabilidade ambiental, contribuiu para construir a sua imagem de prestígio e de inovação, conquistando mesmo diferentes destições que sempre nos honraram. Prémio Valmor em 1975, classificado pelo Estado português como Monumento Nacional em 2010, o Complexo Arquitetónico é, em 2019, candidato à Lista de Património Mundial da Unesco. Este conjunto constitui não apenas uma peça essencial do património desta nossa casa, como dá corpo físico, de forma emblemática, ao nosso empenho continuado na defesa e promoção das artes, como pilares fundamentais da cultura e do desenvolvimento. Os edifícios e o parque representam a mais monumental afirmação da arquitetura e da arquitetura paisagista modernas em Portugal, combinando as tendências internacionais mais avançadas do seu tempo, tais como a opção pelo botão bruto aparente da estrutura e a interligação do edifício e da paisagem natural. Ressaltam elementos, tanto das tradições arquitetónicas mediterrâneas, pátios interiores e valorização do elemento da água, como dos jardins japoneses, usando a ocultação e subsequente revelação de perspectivas de modo sequenciado, de forma a expandir os limites do lugar, bem como a sua estreita relação com a arquitetura. Este testemunho, edificado de diálogo intercultural, reflete também a dimensão multicultural do acervo artístico preservado no interior e da própria oferta cultural e artística promovida pela Fundação. A integração do edifício com o parque, a relação interior-exterior, é realizada magnificamente através de jardins interiores, de terraços ajardinados e da constante abertura de envidraçados sobre o jardim. O edifício encontra-se preservado tal como foi concebido pelo projeto original, tendo havido extrema preocupação de fidelidade ao espírito e aos materiais da época em todas as intervenções de manutenção e modernização, entretanto realizadas, como é o caso do restauro e renovação deste grande auditório em que nos encontramos, e no qual, tal como agora, a arquiteta Teresa Nunes da Ponte teve um papel fundamental. Aqui estamos hoje com a certeza de que o que foi novo mantém a sua novidade, a intemporalidade que caracteriza as grandes obras. O Parque Gulbenkian e os seus edifícios constituem, seguramente, uma das grandes marcas da Fundação Caluso de Gulbenkian. Entretanto, em 1983, foi inaugurado na zona sul do parque o edifício da Coleção Moderna, então designado como Centro de Arte Moderna José de Azeredo de Perdigão, ou CAN, da autoria do arquiteto inglês Leslie Lighting. Na prática, o projeto de criação de um centro de arte moderna começou a formar-se logo a partir de 1956, ou seja, assim que o Conselho de Administração decidiu adotar uma política sistemática de aquisições de obras de arte que viria a traduzir-se mais tarde, arrisco a dizer, numa das mais importantes coleções de arte moderna e contemporânea portuguesa do nosso país. Como um centro cultural de vanguarda que atraiu novos públicos, o CAM significou também uma grande abertura no cenário cultural português. Nas instituições, tal como na vida de cada um de nós, sucedem-se ciclos que vão definindo o caminho, muitas vezes em resultado de opções que são tomadas. O atual ciclo de expansão do parque Gulbenkian teve um primeiro momento em 2005, à altura em que a Fundação, na presidência de Emílio Rui Vilar, adquire à Condença de Vila Alva a área remanescente do Parque de Santas Estrutos, permitindo antever uma nova centralidade do edifício da coleção moderna com entradas a sul do parque. Com o falecimento da Condença de Vila Alva em julho de 2017, a Fundação pôde dar início a um segundo momento deste novo ciclo, com o planeamento da intervenção a realizar e que passou a incluir não apenas a reunificação dos jardins, excluindo-se apenas a casa da Fundação Eugénia de Almeida com o seu logradouro, mas também a transformação do próprio CAM com uma área expositiva adicional e qualificada de acordo com as mais modernas tecnologias expositivas. E esta ideia foi ganhando corpo no seio do Conselho de Administração, a que não terão sido alheios o entusiasmo e persistência da nossa colega Teresa Gouveia. Com novas áreas de transição, que podem inclusive permitir o seu cruzamento pelo interior, pretendemos reforçar as características do CAM como espaço de criatividade e de contemporaneidade aproximando a arte e os criadores dos cidadãos. Para esse desafio, lançámos no início de 2019, como já foi aqui dito, um concurso para o qual convidámos 12 equipas de arquitetos e paisagistas, 6 nacionais, 6 estrangeiras, tendo sido escolhida a solução que, associada ao arquiteto e paisagista Vladimir Djurovich, o arquiteto Keng Kuma nos apresentará de seguida. Como em qualquer concurso, tivemos de escolher uma única proposta. E nessa impossível missão, podemos contar com o júri presidido pelo arquiteto Gonçalo Birne, também comissário desta conferência, a quem quero expressar publicamente o meu agradecimento pessoal. E, na sequência também do que o arquiteto Birne já aqui nos disse, já no próximo mês de janeiro, logo no início de janeiro, iremos fazer uma exposição com todas as propostas apresentadas no concurso, de forma a contribuir para o debate sobre a arquitetura e a sua importância na construção de espaços públicos e da própria cidadania, mas também para fazer jus à qualidade e ao empenho das equipas. A solução vencedora foi considerada pelo júri como a proposta que melhor respondeu aos objetivos do concurso, atendendo a que, como refere o júri, cito, com grande economia de meios, reforça o atravessamento do parque, recentrando o edifício no conjunto, ao mesmo tempo que introduz uma contribuição contemporânea, respeitando a integridade do edifício existente. Salvaguarda-se a vegetação que já existe, criam-se novos ambientes em continuidade com o parque, densifica-se e planta-se mais. O arquiteto e paisagista Vladimir Djurovic inspira-se em Ribarateles, conforme me disse hoje, durante o almoço, na sua combinação de paisagens e no movimento das estações do ano. O próprio edifício da coleção moderna irá permitir a ligação entre os dois jardins, num jogo de transparência e de luz que não deixará ninguém indiferente. Citando Kengokuma, o parque da Fundação Gulbenkian é um jardim muito bonito e bem construído, que ao longo dos anos se foi transformando num ambiente mais natural e poético. Pretendemos adotar esta transição da paisagem da Gulbenkian para uma forma ainda mais natural. Kengokuma é um reputado arquiteto, com obra realizada no seu Japão Natal, mas também noutros países da Ásia, Europa e América. Recebeu várias distinções. Em 2009 foi-lhe conferido o grau de Oficier de Lorde des Arts et des Lettres em França. Em 2016 recebeu o Global Sustainable Architecture Award, o prémio The American Institute of Architects e ainda o prémio Royal Institute of British Architects em 2019. A sua ação é reconhecida pelo modo como tem sido capaz de inovar, mantendo uma delicada continuidade com a tradição e insistindo na necessidade de repor um desenho sustentável. O seu encontro com os edifícios e jardim Gulbenkian configura, estamos certos, um parque para a cidade. E, como afirma, vivemos uma época do jardim e não da arquitetura. O seu texto seminal, Anti-Object, the Dissolution and Disintegration of Architecture, defende uma arquitetura feita a partir de relações, respeitando a envolvente em vez de a dominar, com uma atenção focada nos espaços de ligação. Assim, como se pode ler na memória da sua proposta, como uma diz que reimaginou uma nova cara para a Fundação Gulbenkian. É a tal refundação que o Sr. Arquiteto Virno há pouco referiu. Por uma feliz coincidência, ou talvez não, porque há quem diga que não há coincidências, pode ser o alinhamento dos astros, as obras da Praça de Espanha, agora lançadas pela Câmara Municipal de Lisboa, irão permitir a requalificação da Praça de Espanha e do Largo de São Sebastião da Pedreira. Com um jardim Gulbenkian ampliado, entre estes dois blocos, formar-se-á um amplo conjunto urbanístico requalificado para oferecer à cidade, que dará uma nova centralidade a esta zona e que aumentará a Mancha Verde de Lisboa. E, a concluir, não posso deixar de mencionar o trabalho editorial que hoje viu a luz do dia. Jugo que a beleza e a transcendência do complexo arquitetónico que hoje celebramos ficam agora bem demonstradas neste livro da editora Monado, que a Fundação apoiou. Nele podemos admirar com precisão de um artista de Premara, André Cepeda, que conseguiu capturar e mesmo depurar os detalhes pensados pelos cinco arquitetos responsáveis pelo projeto original. Na boa arquitetura, nada é por acaso. E é por isso que conseguimos ver nas fotografias do André, e é isso que conseguimos ver nas fotografias do André que lhes acrescenta a gravidade de uma leitura que é sempre pessoal, tal como a nossa utilização de um edifício. Mas agora, para vos falar, na primeira pessoa, do novo projeto para a cidade, é com enorme prazer que chame ao palco o arquiteto Kengo Kuma. Kengo Kuma, o palco é o seu. O palco é o seu. Aplausos e também quero falar sobre a filosofia de nosso design e arquitectura. Primeiro, é uma grande honra para me trabalhar com essa grande heritagem. E eu realmente amo a beleza dos jardins e a beleza dos bairros. E essa é a imagem, a designação para a competição. E essa parte é muito importante, porque para esse design, nós tentamos criar respeito aos jardins. E agora, o existing building, o Modern Art Museum, tem a vertical concrete wall, facing gardens, e nós tentamos criar harmonia com a jardim, e nós temos essa parte. E essa parte é entre a exterior e a interior, e na japonesia arquitectura, nós chamamos esse tipo de espaço, engawa. E se você visitar os buildings em Kioto, você pode encontrar muitos exemplos de engawa. E, por exemplo, o Katsura Vila, este é o famoso masterpiece em Kioto, é um jardim para a família de loja. Eles têm a beautiful engawa. E, por exemplo, a gente pode sentir a beleza das jardins, mas é um pouco protegido, é muito quieto, e nós tentamos abrir essa ideia entre as jardins, as jardins, e as existentes as construções. E também a lightness é muito importante para esse engawa espaço. A material que nós estamos propôs para engawa, é, primeiro, é a cerâmica tile. A dimensão é um pouco maior do que a normal cerâmica tile. É um metro por um metro, e é muito thin, e é muito white. E esse design é muito inspirado pelo português cerâmica tile. E, por exemplo, o português artístico tradicional, é a beautiful cerâmica tile. E, por exemplo, o ceiling, que nós estamos propôs a usar o plank, a wooden plank. E, por exemplo, não são solidos. A Pathologia Trud Kozônia, e a luz 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 para ag !! Nós também tentamos criar trânsparency Now, the existing building and gardens is totally blocked, separated. Instead, we want to create the connection between gardens and the new exhibition space. Those are the ceramic tiles, and the detail of the ceramic tiles is basically inspired by the leaves of forest. And the color of white is important for us, because this roof is a white campus. And the leaves and trees are kind of painters, and they are casting a shadow on the white campus. And those colors, the beautiful colors of the trees, will reflect on the white campus. This is beautiful on the west side of the building. And the garden, as Vladimir is redesigning the gardens, and the garden is sloping down and touching the building. And this space is basically a flexible space, and it can be used for exhibitions, and performance, and any kind of event. But anyway, the people can feel nature in this space. And also in the gardens, I was very much impressed by the beauty of water. So water is everywhere. And in Japanese gardens, for example, Katsura Villa, the flow of water is the main landscape element. And the water is connecting everything. Here, the same. We are designing the new reflecting pond in the gardens. And it overflows from the reflecting pond, and flowing to here and also to the north garden. And waters can make the special reflection. And the natural light, the effect of natural light is washing the vertical wall, and washing the wooden planks, and then touching to this pond. And this shape is showing the respect to the gardens. And the vertical wall is softened by this curvature. So this is the north side of the existing building. And now there is wall. And the wall is blocking the view to the north side. And we want to create the strong axis which connects south gardens and north gardens. And we can see the south garden from here. And this is very inviting. And also people can feel the connection of south garden and north gardens through this gate. This is interior of new exhibition space. And basically, we want to preserve the building. But we try to simplify that building. So now we have the air conditioning ducts in the space that we are proposing to have the new air conditioning system from the floor. And then the space is simple, minimum. And the protagonist of the space is art. And this is the new exhibition space. And from here, you can see the beauty of the south gardens. And what I hear and the reflection is very important. And through those reflections, the natural light can slightly reach into this exhibition space. And in Japan, the natural light is controlled by Engawa space. The famous comment for this space was done by Tanizaki, the famous writer in Japan, Tanizaki Junichiro. He wrote a book named Praise of Shadow. In that Praise of Shadow, he mentioned about the effect of reflection. And the controlled natural light is creating the beauty of traditional Japanese space, he said. And the same effect will happen here. And this is beautiful as a new exhibition space. And it is the south gardens. And this is the reflecting point. And the effect of natural light is very subtle. But it can show the harmony between gardens and buildings. This is the reflecting point. The water above flows. And cascading to the creek. And also that creek is going to north gardens. And then the water is the connectors of south garden and north garden. And also the blood mill is, we are proposing some intimate space in the forest. And some small pavilion in the forest. And then visitors can find their favorite place, favorite, small, intimate space in the big garden. This is a beautiful sky. It's a new angle space. And the relationship between gardens and the concrete building. And also I want to show some of our example of designing that kind of spaces. The Hiroshigen Museum that we designed in Japan. So we are inspired by the art of Hiroshige. And Hiroshige, he is a ukiyo-e painter in the 19th century. And 1857 is the name of this art, the year of this art. And the harmony with those things is the theme of Hiroshige. The forest, waters, and the bridge, and the rain. So he tried to show the harmony between those things. And also this is another example of Hiroshige. He is creating the beauty of layers. The first layers is rain. And the second layers is human. And the forest. Even in the forest, he tried to show the layers. And the juxtaposition of the layers is the theme of his art. And in Europe, this great artist, Vincent van Gogh, is trying to learn something from Hiroshige. It is his famous copy of Hiroshige. You can find this art in Vincent van Gogh Museum in Amsterdam. And he wrote about Hiroshige. He mentioned, I have three mentors. One is Rembrandt, from the same country, Cézanne, the same generation of great artists. And the third mentor is Hiroshige, as he wrote. And in his art, we can find many methods which came from Hiroshige. And another great artist, his name is Frank Lloyd Wright, he really respected Hiroshige. And the way of the drawing by Frank Lloyd Wright came from the method of Hiroshige. And also Frank Lloyd Wright tried to integrate nature and the building. And horizontal element, a kind of engawa space between exterior and interior. And that kind of space is very similar to engawa, and horizontal lines, and all came from Hiroshige. And this is our Hiroshige Museum. So we try to create the shadow, engawa space, and the light element. Light and natural element. We try to use local material for every project as possible as we can. And this is the hall which connects South Garden and North Garden. And we try to, this is the hall which connects South Garden and North Garden. And mountain behind. And in Japan, historically, we were living at the edge of mountain. Because mountain was very important for our life. Nature was very important for our life. Because everything came from mountain. For example, material, the wood, all came from mountain for building and furniture and everything. And also, we did use the energy from mountain for cooking, for making hot water. We are using the energy from mountain. Because no electricity companies, no gas companies. The only resources we could use is mountain. And they, then, our ancestors respected mountain very much. And always built shrine at the edge of mountain. And the shrine is a strong message from the ancestors. And if we destroy mountain, if we destruct nature, we cannot survive anymore. And then they built shrine. But in 20th century, the many shrines were destroyed. And in this beautiful village, this shrine was not used anymore. And then our idea is to show the shrine again by this axis. And to connect towns and nature again by this axis. And the connection is always the most important theme for us. And go back to the image. This is the axis which connects the town and this way, the shrine and mountain. And this axis is connecting the nature and human. And this is the plan. The strong connection and the exhibition space and the shrine and nature. And that idea is applied to Gobekya again. And the good thing for this museum is the relationship with mountain and forest. And material-wise, those materials came from the mountain behind. And the angle of space is which connects exterior and interior. So creating shadows. And the detail of the section of the angle of space. And the interior. The effect of natural light. And the layering of the screens. And the small particles of natural element. And the furniture is also using to create extra layer in the building. And in China, as we also tried to show the respect to the environment. This mountain, this is a very important element in China. It's a great wall. And this project is very close to the great wall. And we learned from the great wall. The great wall is following the landscape. And this building is the same. We didn't want to cut the landscape. Instead, the building is following the landscape. And we don't cut the trees. And this is a great wall. And material-wise, we tried to use local material again in China. And as this is in between space. And this is between exterior and interior. But this space is most important for this project. This is in between space. And people often enjoy tea ceremony in this space. And in Europe, we are showing some unique wooden pavilions. And again, we got a hint from tradition. This is a small toy, traditional toy of Japan. And the joint system is very, very unique. This is a three type of joint. It's tying together without any nail and with any screw. And we applied this system for the small wooden pavilion. And the same idea was applied to the real building, bigger building. And this is a 10-meter-high building. But the element supporting the building is this tiny sticks. The dimension is six centimeters by six centimeters sections. And they're supporting the building like that. And they're creating the effect of shadow. And it's like the experience from this building is very similar to the experience in the forest. It is the ceiling of the building. And each grid between the sticks is used for the showcase for exhibition. And even for the bigger bridge, we are using wood to support the structure. The reason we use wood is to create harmony with the environment. Before the 19th century, we had many wood bridges. And the wood bridges and the landscape as an environment is totally as a margin. And then we want to go back to that kind of relationship. For the small hotel, we also use local material. It is a such. The such was very popular in Japan. But now the craftsmanship is disappearing. And then we were working with one craftsman, local craftsman. He is more than 70 years old. But he has a special technique to use touch. In China, so we designed this as a museum for China Academy of Art. The basic idea is to create harmony with the environment. This section shows the method of this building. The land has this slope. We should build the building on the slope. We should build the building on the slope. But we didn't cut the slope. The slightly as a building is following the landscape. And finally, we can get this series of roof. And roof is covered by local ceramic tiles. The local ceramic tiles is very important material in China. It is handmade. And the colors are so beautiful. And we did work with the local craftsman to build, make roof and make screens to get the special effect of light and shadow. This is the detail of the screen. And the effect is like that. Light is softened and creating beautiful shadow. And the floor is following the landscape. And in France, we designed this art and cultural center in Boussanson. and the preserved old building. And we add the new wooden structure on this preserved building. Again, the same as Hiroshiki Museum and the same as the Gulbenkam Foundation. So we try to create connection between nature and city. And the natural local material and the typical Engawa space. And we also designed this landscape between town and building. It is a kind of biotope and the people can enjoy symbiosis with environment. Before this building came, this was the edge of the city. The atmosphere was not good. But we try to create the walkable space as the edge. And we try to bring nature to the city. And the whole to open to the environment. And inviting people to the river. And eventually, river and city is connected. It's a concert hall. And Boussanson is doing the conductor's competition every year. And the famous Japanese conductor, Seiji Ozawa, was the winner of this competition at his age of 24. And in Paris, we are designing Saint Denis Playa Station in the north of Paris. And our idea is creating gardens on top of the building. And also bring people to the top of the building. And invite people to cross the railway. And connect the south side and north side of the railway. And for interior, we are using wood. And normally, the interior of the station is very industrial and very cold. So instead, we are proposing warm space for the station. And in Portland, Oregon, we are designing the new buildings for Japanese gardens. And 1960s, in Portland, people built Japanese gardens. And the community and gardens has a very long history and very good relationship. And the city of Portland wants to have the new museum function adjacent to the garden. And our idea is creating intimate courtyards between the buildings. And the gardens and the courtyard and the buildings will be merged. This is the goal of this project. And also, we propose to have the Engawa space along the building. And the Engawa space is helping to connect exterior and interior. And the window is totally openable. And if the weather is good, and people can enjoy the continuity of exterior and interior. And in the beautiful forest, as a building is totally merging to the forest. And it's also totally openable. And it's a stage 40 ceremony. And the water is flowing like that. And the main Japanese gardens is behind that bamboo trees. The local material from Portland. And very warm and intimate exhibition space. And it is our new museum in Dundee, Scotland. Victoria and Albert Dundee. The design was inspired by Sea Cliff of Scotland. And my first sketch. And the idea is to connect nature and town. And before, this site was occupied by the big factory and warehouses. But by this, the whole, we try to recover the connection between nature and the city. And the natural randomness for the facade. And the water is connecting river and the city. And the whole is very efficient to have this connection. And for interior, as we are using wood. And the goal of this museum is create new living space for the city. In the competition phase, we propose a living room for the city, this concept. And the people, the museum people and the community really like our idea. And they are using our catch copy for the building. A living room for the city, for the thought book they use. And the community, for the community, this is not only for art. The people can relax in this space. And this becomes a very popular place in the city. And the last project I show you today is the National Stadium for the Olympic next year, 2020. And actually, end of November, the construction was done. And this is a new image we took last week. And we are using wood. And also, we are creating the shadows beneath those eves. And try to integrate the vegetation and wood. And this idea is very similar to this building. This building also has a series of plant box to create harmony like that. The normal sports building in the 20th century was made by concrete. It's very solid. It's very industrial. So instead, we try to create warm, intimate feeling. And it is necessary for the 21st century, we think. And those plants we selected are 26 plants from the Tokyo area. And the hint of the section of the building came from this temple. It was built in the 7th century. 1,400 years passed after the completion of the building. But still surviving. And this is a new image of the new building. And please look at the benches. The color of the benches is a mosaic pattern. Starting from the color of the field and slowly going to the white color of the sky. And the effect of the double light. And this is a softened light. And the natural ventilation. The roof and natural ventilations. And also roof is protecting building from natural light. This is a kind of angle of space here. The recycled materials. And this is angle of space on top of the building. The vegetation. And it is open to the public every day of the year. This is a rendering. But as we also designed the creek. So it will be part of the community life. This is a real image. And the last project is a small wood block. As a normal wood block is a solid box. But instead we want to create lightness and intimacy. And it is a totally opposite idea from normal wooden block. We worked with the Japanese craftsmen. Because the detail of this joint is not easy. But it is very flexible as a wood block. And we can create this kind of shapes. And in 20th century we have concrete for material. And verticality for the shape. But instead in 21st century we want to live with environment. We want to live with nature. And for that kind of life. This lightness and the intimate. And the slope is very necessary we think. And then for the Go Ben Can project. So we are using those vocabulary to create with these beautiful gardens. Thank you very much. Thank you very much. e do arquiteto Kengo Kuma, convidamos todos os presentes para um porto de honra no exterior deste auditório. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.